Bom dia, gente! Meu nome é Aline e eu vou falar um pouquinho melhor sobre o meu trabalho, começando pela área de estudo, a cidade de Santa Clara do Oeste, no interior do estado de São Paulo, que faz parte do reservatório de Ilha Solteira, na bacia do Alto Rio Paraná. Essa bacia é a que possui o maior número de represamentos da América do Sul e isso facilita a instalação de sistemas de piscicultura em tanques redes, que são esses sistemas onde peixes são criados comercialmente, com intenso aporte de ração para alimentação desses animais, como a gente pode ver nessas imagens. Então, só para ilustrar uma área sem a influência desses sistemas, onde possui a sua fauna específica, de acordo com os recursos disponíveis no meio, e um ambiente com esses sistemas e que já é relatado na literatura alguns impactos ambientais, como por exemplo a introdução de espécies exóticas e o acúmulo de matéria orgânica, que pode levar à eutrofização. Dessa forma, esse estudo teve como objetivo avaliar se sistemas de piscicultura em tanques redes causam alterações na estrutura da eutiofauma. Para isso, foi realizada então a análise Permanovac, que verifica a diferença entre grupos e para esse estudo foi verificada a diferença entre as áreas. Com isso foi realizada a análise SIMPER, que verifica a porcentagem de cada espécie pela diferença encontrada. E para esse estudo, as principais espécies responsáveis foram o porquinho, geófagos isveni, o mandí, pimelodos platíceis, e a curvina, plagiocinus comosissimus. O mandí e o porquinho tiveram diferença estatística nas suas abundâncias entre as áreas, sendo maior na área com pisciculturas. Isso é explicado pelo hábito alimentar onívoro generalista dessas espécies, onde a presença de ração fez com que a abundância deles aumentasse, pois tinha um item alimentar em grande quantidade e de fácil acesso ali no meio. Já a curvina tem o hábito alimentar carnívoro, e por isso não teve diferença na sua abundância, pois a presença de ração não influenciou na sua alimentação. Com isso, podemos concluir que sistemas de piscicultura em tanques redes causam alterações na estrutura da eutiofauma. É isso, gente, muito obrigada!